Inclusão, desenvolvimento e esperança. Hoje vamos mostrar o trabalho da AMA, Associação de Pais e Amigos de Autistas, que oferece atendimento especializado para crianças em Florianópolis. O ponto org está no ar. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação, interação social e o comportamento das pessoas. Cada criança com autismo é única, com suas próprias habilidades e desafios. Atualmente, a AMA, Associação de Pais e Amigos de Autistas, atende 780 pessoas, proporcionando acolhimento, orientação e acesso a terapias. Um dos projetos desenvolvidos é o Asas do Autismo, que oferece acesso a oficinas e atendimento psicológico. Esta é uma atividade que estimula a parte sensorial. Aqui o foco principal é estimular e explorar os sentidos das crianças de forma controlada e terapêutica. Atividades para as crianças sentirem o cheiro, o sarto, o gosto. Trouxemos, às vezes, frutos para elas experimentarem. Porque tem muitas crianças que entram aqui no projeto e não conseguem nem segurar o objeto. E nós estamos estimulando essas crianças para ter uma melhor qualidade de vida. Cada criança tem seu tempo, mas a gente sempre busca fazer a terapia em grupo, a nossa terapia em grupo, socializando, trabalhando sempre essa soma do trabalho para cada vez mais eles evoluírem. Essas atividades ajudam a criança a explorar e processar sensações de forma segura e confortável, muitas vezes com a presença dos pais na sala, para auxiliar na adaptação. Muitas crianças chegam e não querem fazer a terapia. Então a gente não força. A gente até tem um pai na sala, porque as crianças, às vezes, não querem entrar na sala. Então a gente chama o pai, usa, às vezes, o pai como o pedagogo, psicopedagogo. O pai interage, trabalha com a gente, porque, às vezes, não tem como a criança... Às vezes, a criança não quer aceitar. Cada dia é diferente, sabe? Cada fase é um processo. No trabalho de estimulação motora, os irmãos Augusto e Pedro desenvolveram habilidades como equilíbrio, postura e integração sensorial. Primeiro a gente observa a criança, né? Quando ela chega. Então, primeiro a gente tem que entender a estrutura que ela tem, entender as queixas que se tem, e a gente procura ir de encontro à necessidade. O físico, ela fica de lado. Então a criança, ela já tem a deficiência, que é o autismo. Então ela tem um transtorno de neurodesenvolvimento. Ou seja, ela nasceu autista, ela cresce autista, ela morre autista. Não é uma doença, é um transtorno. E isso vai poder correr da vida dela. Então, quando ela chega aqui, tipo, hoje, vocês estão vendo materiais diversos. Então nós conseguimos abranger propostas diferentes na mesma aula. Hoje nós temos os capacetes no chão, que os capacetes, eles têm um desenvolvimento para trabalhar, uma flexão de joelho, uma flexão de quadril, trabalho lá do sensorial, que a criança, ela pisa no capacete, ela tem sentido de outros pisos, a não ser o normal. Hoje nós temos uma pista de autorama aqui, onde ela tem que passar com o carrinho por cima da pista. Ou seja, ela consegue trabalhar também o lado sensorial, por ser um piso diferente. Ela consegue trabalhar o equilíbrio dela. Ela consegue trabalhar a dissociação de membro superior, que ela trabalha força nos membros superiores, com os puxadores. Nós temos a cama de gato, né? Como alguns conhecem, que eu acho que algumas pessoas já têm visto. Então, a proposta dela principal é a resolução de problemas. Nós temos lá a escada de cano PVC também, que são materiais alternativos, né? Que as pessoas podem fazer nos seus lares. Porque a gente sabe que quando a criança, ela vem para nós, o maior quesito também, um dos principais objetivos que isso tem em qualquer terapia é a interação social, que é uma rigidez que ela tem cognitiva. Então, ela chega, ela consegue ter interação com outras crianças, ela consegue ter interação com outros adultos que normalmente elas não têm no seu dia a dia. E nós estimulamos justamente para o dia a dia. Essa criança, ela vai crescer. Então, justamente, ela vai crescer, ela vai para a rua, ela vai para a escola, e a gente só auxilia o aluno. Então, a gente deixa ela explorar o cenário que está. E nós adaptamos o cenário a ela, não ela ao cenário. Porque eu acho que é o mais importante. A criança chega, ela vai ver coisas diferentes. Então, ela explora aquilo dali. Observamos, procuramos identificar a necessidade dela, e vamos auxiliar de acordo. Cada evolução dos alunos é uma conquista, que alegra e motiva ainda mais os professores. Ao final da aula, a mãe pode entrar para ver o progresso dos filhos. Augusto fica mais animado ainda para mostrar os aprendizados e comemorar as conquistas. É muito importante, sim, para o desenvolvimento de motora, desenvolvimento cognitivo deles. Foi muito importante ter uma associação. A gente teve o acolhimento da ama para que eles pudessem, pelo menos, fazer as terapias. O Augusto tem muita dificuldade no caminhar, no focar as coisas. E hoje ele tem um pouco mais, não vou dizer que é 100%, mas é porque está num processo. O Pedro desenvolveu mais a concentração. A família tem que acolher, tem que abraçar, né? Então, tudo que você puder fazer por eles, você tem que fazer. É um acolhimento mútuo, assim. É o professor, é a gente. Azaf, filho de Roberta, começou há pouco tempo na associação. A mãe já percebe mudanças para melhor. Ele agora come melhor, porque a coordenação do motor dele é muito ruim. Era, na verdade. Agora ele consegue comer sem derramar muito, né? Já consegue chutar bola, ele não conseguia. Então, assim, não falta nenhuma terapia daqui. Aí, quando ele chega aqui, ele vê, ele já começa a brincar. E ele já gosta, tem um professor aí que ele gosta muito dele, né? Hoje a associação oferece quatro locais de atendimento onde as famílias buscam apoio e também podem se conectar. Todos os locais em Florianópolis, né, Anderson? Exatamente, Maria Paula. Hoje os locais a gente tem aqui na biblioteca, municipal, professor Barreiros Filho, né? Atendimento. Temos na sede da AMA, também aqui no Estreito. Temos em parceria com a Odesk, na Cefid, um polo de atendimento. Temos com o apoio da Aipog, lá no Saco Grande, atendimento. E vamos iniciar, essa semana, o atendimento lá na Tapera com a parceria da Pastoral da Criança. AMA chegando no sul da ilha também, né? É importante, Anderson, essas parcerias que dão força e viabilizam, né? Dão mais força para o projeto. Não, com certeza. Todas as parcerias em prol do autismo, da causa, de acolher as famílias, é muito importante. Então, se você tem um espaço que pode ceder, que pode acolher, procure a AMA, que nós vamos viabilizar junto a vocês o atendimento de quem tanto precisa o tratamento para o autismo, né? Falando um pouquinho sobre a história da AMA, como é que começou? A AMA, ela tem uma história linda, eu acho que inspiradora, né? Porque mães, quando perceberam que seus filhos precisavam de atendimento, elas se uniram no salão de casa, na sala de casa, para conversar, para entender o que dá certo comigo, o que dá certo com você. Aquela troca. Exatamente. E aí foi surgindo, foi se vendo a necessidade de ter atendimento terapêutico, né? Onde foi feita a primeira locação da sede da AMA. E aí foram crescendo, mais mães foram procurando, famílias ficaram mais interessadas e a AMA foi crescendo, foi tornando corpo, se constituiu a diretoria da AMA, né? E em 2017, 2018, fez parceria com a Prefeitura de Florianópolis para atender a demanda que tem aqui na Grande Florianópolis, né, Maria? Uma demanda muito grande, inclusive você estava comentando que existe fila, né, para atender todas as pessoas. É, a fila aqui na Grande Florianópolis são de mais de duas mil pessoas apenas na AMA Florianópolis, né? Só na AMA a gente tem mais de duas mil pessoas aguardando terapia. Qual o grande desafio, na sua opinião, diante disso? Informação. Acho que a informação da população, do pessoal que trabalha na saúde, na educação, em restaurantes, no entretenimento, é o grande desafio, né, porque com informação a gente sabe como trabalhar, sabe como conduzir cada situação. Então as pessoas precisam ter mais empatia, sensibilidade com as pessoas que têm a TEA. Com informação também vai se quebrando preconceitos, né? Muito, muito. Acho que a falta de informação faz com que as pessoas queiram se afastar, queiram não ter perto, né, e é muito pelo contrário. Ter pessoas com TEA na sua vida é um desafio, mas é muito gratificante quando a gente tem um sorriso, a gente tem um abraço, a gente acompanha a criança que tem seletividade alimentar, fazer a introdução de um alimento, de uma salada, de uma carne, de uma batata frita. Então assim, é tão gratificante quando eles falam a primeira vez, quando eles se comunicam, né? Então acho que quem ainda não conhece, acho que a informação muda a vida, ela transcende a pessoa. Anderson, como são pensadas as atividades, as oficinas que são oferecidas? A AMA tem uma equipe multidisciplinar completa, né? Que atende desde fonoaudiólogo, psicólogo, até neurologista, que é a maior necessidade hoje, né, que as pessoas têm, ter uma consulta com o neurologista. E a gente tem os atendimentos coletivos, que é pra fazer a parte de socialização, a parte de estimulação motora, iniciação ao esporte. Então a Associação de Pais e Amigos de Autistas, ela atende todas as necessidades e as terapias, as ofertas de atendimento terapêutico são voltadas às necessidades das famílias, né? Anderson é ligado especialmente à causa porque o filho Joaquim, de três anos, é autista. Ele sabe na prática a importância desta rede de apoio para gerar acolhimento, acesso a terapias e quebrar preconceitos. O desenvolvimento da criança vai ser um reflexo de dentro de casa. Então uma casa harmônica, uma casa que tem participação do pai, da mãe, dos avós, da família num todo, vai ser uma criança desenvolvida, vai ser uma criança inclusa dentro da sociedade, porque quando pai, mãe, avô, avó não aceitam o diagnóstico, a criança sente, a pessoa autista sente. Então acho que isso é importante, a gente falar e frisar a participação de todos, a interação com o terapeuta, buscar informação sobre o que o meu filho precisa, o que a minha filha precisa, né? Como que eu posso contribuir com a sociedade, né, Maria? Então acho que a família, ela muda a vida da pessoa com o autismo. E quem quiser colaborar com a AMA, como fazer? Pode nos procurar nas nossas redes sociais, arroba amafloripa, arroba asasdoautismo, que a associação vai estar de portas abertas para todas as pessoas que queiram ajudar a causa do autismo. Visitamos o espaço que funciona nesta biblioteca no bairro Estreito em Florianópolis no dia 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo. Para comemorar, a associação promoveu contação de histórias que foi sucesso para divertir crianças e adultos. Você pode repetir comigo? Amigo. Senhor rei. Senhor rei. Meu pai. Meu... Não. Pera, pera, assim, a história. Pode sossegar... Sossegar... O seu coração. Pode sossegar dela. Porque a princesinha levadinha... Porque a princesinha levadinha... Ela fugiu. Ela fugiu. Ela foi atrás do dragão. Hoje conhecemos o trabalho da AMA que desempenha um importante papel no apoio às famílias de crianças autistas. A associação oferece orientação, suporte emocional, capacitação e promove a conscientização sobre o autismo na comunidade. Compreender e aceitar a diversidade é gerar mais oportunidades para que essas crianças possam se desenvolver plenamente. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto